Dia de comemoração e vitória para todo esse pessoal. Depois de muitas lições no curso de costura, o projeto chegou ao fim e a sensação é de dever cumprido. Graças a Deus, tenho muito feliz porque nós aprendemos um custo muito bom para nós, com aquele prego, pegar nossa gola. O curso é uma parceria entre a Unicesumar e a Associação dos Estrangeiros de Maringá. A ideia é capacitar imigrantes e refugiados que procuram um lugar no mercado de trabalho. A gente começou com mulheres que nunca na sua vida tinham pego uma máquina de costurar. Hoje elas já estão costurando com um padrão bom de qualidade. Então isso é uma boa notícia, não só para o mercado de trabalho, mas também para cada uma delas que não tinha uma profissão. E agora elas podem ir lá em uma empresa e falar, olha, eu sei costurar, agora eu sou da área, até continuar na profissionalização. Lembram da Maria? Eu acompanhei as primeiras aulas do curso e ela parecia um pouco insegura. Ai, eu olhei, não, muito bem não. Eu sou muito ruim, mas eu estou aprendendo. No dia da entrega dos certificados, a conversa já era bem diferente. Estou muito melhor agora, minhas costuras são muito mais bonitinhas, meio direitinhas, aprendi a mexer com a máquina, estou muito melhor agora, sim. Você falou que não estava muito bem, mas agora você se sente um pouco mais segura. Sim, agora eu me sinto muito mais segura, não me dá medo tomar uma máquina e começar a costurar, mas estou muito melhor, sim. Esse certificado significa esperança de um futuro melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto